Olá pessoal, vamos aqui ó, compramos aqui um produto no Mercado Livre, o produto chegou aqui já, 3 dias da compra, aqui vem a declaração de conteúdo da caixa, a caixa diz assim que tem uma Canon 3i mais uma lente de 18,55, mais um cartão de 32 gigas e mais uma bolsa, uma bolsa e uma bolsa, tá certo? Vamos abrir a caixa aqui, pra gente ver de fato se esses produtos estão dentro da caixa e se de fato, né, o produto comprado foi de fato que foi entregue, ok? Vamos lá! Abrindo aqui a nossa caixa, ó, abrindo aqui a nossa caixa, primeira coisa desse volume ligando aqui, que eu presumo que seja a câmera, né, aqui nós encontramos uma lente, né, uma lente digital, uma ocular de 58mm, tá, aqui ó, aqui nós temos uma bateria, um carregador, tá, certo? Nós temos aqui ainda o cabo do carregador, nós temos aqui mais um filtro, né, depois eu vou abrir bem direitinho o filtro UV, nós temos aqui um leitor de cartão, ó, leitor do cartão, aqui, também vamos testar daqui a pouco, tá certo? E só o saquinho de plástico que tem de bolinha que está lá, a delícia de estourar esse plástico, vamos lá! Deixo a caixa aqui de lado, vamos agora abrir aqui. Vamos abrir aqui, ok? Conforme prometido aqui, a bolsinha, ó, a bolsa da câmera chegou, e pelo peso, eu presumo que dentro tenha a nossa câmera. Vamos abrir, abrindo, vamos lá aqui, ó, nossa câmera. A tampinha aqui da lente, ó, tampinha da lente, tudo ok, vamos ver, tá, no lugar. Tampinha da lente. Aqui na bolsa não tem mais nada, tá certo? Vamos deixar a bolsa aqui, a bolsa Canon também, tá certo? Vamos deixar a bolsa aqui. Vamos aqui para a nossa, deixa eu ver se eu estou dando mais luz aqui, melhora, a nossa câmera aqui, ó, por fora, ok? O fora aqui, ó, aparenta um bom estado de conservação, excelente estado de conservação, ó, tá vendo? Aqui, nós temos o slot de cartão, vou abrir aqui, ó, conforme prometido, o cartão, 32 giga, é, de 70 mb por segundo, tá aqui, vou abrir aqui o espaço da bateria, ó, uma, um outra bateria aqui, ó, bem aqui, ó, o lugar também tá aqui, ó, colocar de volta no lugar. A nossa lente, ó, a nossa lente, aqui a lente, ó, 18x55, a câmera aqui, ó, só o corpo da câmera, vamos colocar aqui, ó, colocado no local. Vamos abrir aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, virando direitinho, certo? E vamos fazer aqui a nossa, vamos ligar para ver se vai, opa, acendeu, aqui, ó, estamos no manual, manual aqui, ó, automático, já tá aqui mostrando a imagem aqui, ó, e vamos fazer aqui o nosso primeiro clique aqui, vamos preparar aqui o nosso zoom, opa, aí, aqui, ó, vamos com o clique, nossa primeira foto com essa câmera, tá certo? Desligando, aparentemente, um produto excelente, não tenho nenhuma experiência na fotografia, vou fazer os testes com a máquina, com a câmera, depois eu volto aqui para vocês verem, ok? Bom, vamos lá. Nós temos aqui também uma Uma UV De 50 milímetros Que vem acompanhando Vamos abrir aqui Vamos lá Ó aqui ó Maravilha Nossa lente aqui E A outra lente que nós temos aqui Uma de 50 E 8 milímetros Aliás Filtro De 58 milímetros Vamos ver aqui Vamos abrir Tem que ter uma paciência Porque essas coisas são muito sensíveis E eu não tenho essa sensibilidade toda não Pode jogar no chão Ó Uma foto climática aqui Bem escurinha aqui Que é pra gente utilizar Num ambiente de muita luz Ok Então tá aqui o produto É isso Depois a gente volta Trazendo as imagens da câmera Pra que você possa analisar bem direitinho E lembrando Pra quem está nos assistindo Que todas essas imagens geradas aqui Da chegada da nossa primeira câmera Foi gerada por essa Filmadorazinha aqui ó Uma E ó Uma Sony Tá certo Uma Sony DCR SX44 Tá certo Um amigo meu emprestou aqui com os testes Aí eu estou testando ela Primeiro eu tive Com cartão Que eu não conseguia Associa Uma câmera de 2011 ainda Ou mais antiga um pouquinho A gente tem dificuldades aí Com as leituras Do tipo de arquivo Produzido por ela Então o meu computador A gente não estava adaptado Mas agora eu acho Que nós vamos conseguir fazer leitura De todo tipo de arquivo Tá certo A todos A todos muito obrigado Não esqueça De deixar seu like Aqui no nosso vídeo Tá certo Se inscrever em nosso canal Se você ainda não é inscrito